Olá, meus amores, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulinhas de hoje, 27 de maio, quarta-feira ainda. Nós já estamos, ó, na metade da semana dos nossos cinco dias de aula. Lembra quais são os dias que a gente vai para a escola? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Como nós estamos em casa, nós estamos aprendendo por meio das videoaulas e hoje é quarta-feira, ó. Dois dias para terminar, dois dias que já passou e hoje, quarta-feira, cinco dias. E vamos dar continuidade, meus amores, ao nosso assunto de linguagem da letrinha B. B de borboleta, B de bailarina, letra B, letra B, cadê você? Aqui está você. Este é o B de borboleta, este é o B de bailarina, muito bem, parabéns! Parabéns, parabéns, meus amores, a tia já começou a receber vídeos e fotos da atividade de vocês de ontem, da borboleta. Eita, ó, parabéns para quem enviou para a tia, tá bom? Continue fazendo as atividades, continue enviando a tia, que a tia ficou cheia de emoção, cheia de felicidade por ver que vocês estão acompanhando, por ver que vocês estão aprendendo, tá certo? E vamos, ó, a tia trouxe aqui o pontilhado da letra B. Os quatro tipos de letrinha B, não é, Orlando? Orlando mandou um vídeo para a tia mostrando os quatro tipos da letrinha B. B minúsculo bastão, B maiúsculo bastão, B minúsculo cursivo e B maiúsculo cursivo, muito bem! Vocês estão, ó, nota 10. E agora nós iremos fazer, ó, grafar a letrinha B. Atenção, certo? Para ver, ó, bem direitinho como que começa, como que termina toda a escrita da letrinha B, tá bem? Vamos lá, ó. A letra B minúscula bastão que nós vamos encontrar nos nossos livros, nos livrinhos de história, é essa bem aqui. Ó como que a gente faz. Desceu e faz um barrigão aqui embaixo. Esta é a letra B minúscula cur... Ou, bastão. B minúscula bastão. E a letra B maiúscula bastão? Desceu. Nessa aqui a gente fez só um barrigão na parte de baixo. Essa aqui a gente vai fazer dois barrigão. Um barrigão. Outro barrigão. Dois barrigões. Olha aí, bem de pertinho. Letra B minúscula e maiúscula bastão. Agora nós iremos para a letra B minúscula cursiva. É como se fosse um E mais comprido, um E cursivo, só que mais comprido. Olha aí. Subiu, desceu, passou. Vendo? E agora, ó, vem até aqui e dá uma voltinha fazendo um charmezinho. Esta é a nossa letra B. Foi por aqui, voltou, passou por cima e, ó, faz um charmezinho. E a letra B maiúscula cursiva também é muito fácil. Você faz primeiro, ó, um numeralzinho, um, e da pontinha de cima do numeral 1, você já puxa, ó, o barrigão enroladinho. Vamos ver como é o barrigão enroladinho. Daqui da pontinha, estão vendo? Aqui, ó, dessa pontinha, você vai, ó, um barrigão, vai dar uma volta e vai fazer o outro barrigão. Essa é a letra B maiúscula cursiva, B minúscula cursiva. E, ó, o B de boneca. Vamos dar o lá. Olá! B de bola. Bola, bola. B de bailarina, ó, um super beijo para as bailarinas da Tia Rose, Ana, Lívia, Fabi e Nicole, ó. Bailarina começa com a letra B. B, A, bailarina. Bailarina começa com a letra B. E, para reforçar mais um pouquinho a nossa letrinha B, nós iremos fazer essa atividade aqui, ó. Onde nós iremos encontrar os quatro tipos de letrinha B. E a tia vai pedir, ó, que você passe o dedinho por cima da letrinha B, tá bem? Toda a letrinha B para você aprender como que se faz a letrinha B. B minúsculo bastão, maiúsculo bastão, minúsculo cursivo, maiúsculo cursivo. E olha quem é esse menino. O nome dele é Beto. Vamos dar o lá para o Beto? Beto. Beto, o nomezinho dele começa com a letra B. Olha aí. Vamos ouvir agora o poema. Este poeminha que está dentro deste quadradinho aqui no seu livro, na página 42. Livro de linguagem, página 42. Vamos abrir? Ok. Agora a tia vai ler para você e você vai prestar bastante atenção, tá certo? Diz assim, ó. O B é a segunda letrinha. Primeira letrinha do alfabeto é a letrinha A. A, B. Então, o B é a segunda letrinha. Puxando a fila das letras. Que forma o alfabeto. Que vai odiar até o Z. Que forma o alfabeto. Duvida? Pergunte o Beto. Eita! Ó, a tia vai ler de novo agora bem rapidinho. O B é a segunda letrinha puxando a fila das letras que formam o alfabeto. Duvida? Pergunte ao Beto. Este é o Beto. E o Beto vai lhe dizer que a letra B é a segunda letrinha do alfabeto que puxa, ó, todas as outras letrinhas. Certo? Ele dá a mãozinha para a letrinha A. Depois ele dá a mãozinha para a letrinha C. A letrinha C dá a mãozinha para a letrinha D. A D para E. A E para F e assim. Até a letrinha Z. E nós formamos o nosso alfabeto. Conhecemos todas as letras. Conhecemos todas as famílias de cada letrinha. Tá bom? E o que nós iremos fazer aqui, tia? Na página 42. Bem, você vai procurar, ó, todas as letrinhas B que tem aqui neste quadrinho, tá bom? Neste poema. E você vai, ó, fazer um círculo. Circulou a letrinha B. Encontrou a letrinha B, ó? Circulou. Essas aqui são só para você ver como escreve, tá bom? Os quatro tipos de formas de escrever a letrinha B. E aqui no poema, onde você encontra a letrinha B, como a tia já falou, que nos nossos livros a gente encontra mais, ó, essa e essa, tá certo? Então, você vai encontrar essa letrinha B bem aqui. Encontrando essa letrinha B, maiúsculo bastão, você vai circular, tá certo? Ok, meus amores? Então, ó, um beijo com a letra B, bem grande da tia Rosa. Um abraço, abraço. Também tem a letrinha B no meio da palavra. Bem, tem a letrinha B grande para vocês, tá certo? Realizem a atividade e mandem para a tia. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá certo? Ó, um beijão. Tchau. Tchau.